E aí, piazada, eu sou o Jair Rondos de Lima, abriu meu canal no YouTube aí, daí eles acharam minha voz parecida com o Eduardo Costa, eu fiz uns vídeos anteriormente, sabe? Daí eles pediram, eles acharam que minha voz parecia com o Eduardo Costa, eles pediram amores imortais, eu vou atender os meus pedidos aí, um abraço, Deus abençoe, Deus dá com nós, sempre. Vamos lá, então. Queridas, eu amei você, seu desejo fica reclamando, só me perguntando onde você está. O testamento ainda te desenha, vai você, mas ninguém sabe assim, é quando vai me amar. Amanheceu e ainda eu não dormi, olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você até aqui. Estou na hora em que eu ia te procurar. Amanheceu e ainda eu não dormi, olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você até aqui. Estou na hora em que eu ia te procurar. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.